Voltando para a semente. Vamos voltar lá? Vamos lá. Então lá, semente da abóbora. Poderosíssimo magnésio. Ah, eu tenho carência de magnésio, não tenho como comprar suplemento. Semente da abóbora. Qual que é a abóbora? Qual que é a abóbora? Essa semente é incrível também, tá? Outra semente, semente da linhaça. A semente da linhaça é ótima para o intestino, né? A função dela é intestinal. Pode ser batida assim, em pozinho? Isso. E a semente mais revolucionária da pasta da terra é a semente do mamão. Ah, o mamão? É, o mamão, as pessoas jogam fora a semente, né? As pessoas, pirambo. Eu jogo, gente, eu jogo. Não, o mamão, não precisa mastigar ela, mas... Pode bater. Aquela película, sabe aquela película? Sim. Hum, aquilo ali lubrifica o teu intestino. Dificilmente tu vai ter problemas. Não, intestinal aí não vai ter. Eu dou para você passarinho, cara. Não, não. Passarinhada. Esquece, hein? Agora, olha a semente que a gente joga fora. Essa é um crime. É um crime para nós. A semente da uva chega a ser loucura. Na semente da uva nós encontramos beta-caroteno, melhor vitamina para a pele do mundo. Na semente da uva nós encontramos ômega 6, ômega 9. Lembra que eu falei de trigliceríde, colesterol? Na semente da uva nós encontramos uma substância que só ela produz óxido nítrico. O óxido nítrico é o gás nutriente natural que o corpo produz para vasodilatar o pênis. Todo pré-treino tem que ter semente de uva, senão é jogar fora o dinheiro. Porque o óxido nítrico é um gás. Imagina um balão, sem gás, eu jogo o gás e ele infla. A circulação sanguínea, para funcionar legal, tem que inflar. Por isso que o fisiculturista usa um pré-treino bom, porque ele tem mais nutriente, mais oxigênio, porque vasodilatou. Na semente da uva existe um princípio, só ele pode fazer isso. Só ele, na semente da uva nós temos a vitamina E, que é a vitamina anti-aborto. Toda gestante tem que tomar mil miligramas de vitamina E, não vai abortar facilmente. É obrigada a vitamina anti-abortiva. Então, na semente, eu joguei fora. É semente, é casca, é bagaço, Deus criou tudo para a gente comer e a gente vai comer pão d'água. A gente pirou. Você está nos assistindo, mas pesquisa, procura mais informação, que o doutor Tiago é uma pessoa incrível, muito legal. A gente ligou, ele apareceu aqui, veio conversar com a gente. Ele está ajudando. O que você está fazendo é uma coisa maravilhosa. Então, além de assistir a gente aqui, dá uma caçada nas redes sociais também. Comandante, trouxe para o senhor meu livro. O livro Curas Extraordinárias, trouxe. Melhores Tratamentos Naturais do Mundo. Nós estudamos ao redor do mundo o que melhor tinha para cada doença. São 100 tipos de doença. Tá? Ásia, gastrite, sinusite, renite. Nossa, a receita aqui. Então, o que é a doença? O que comer no almoço, comer no café da tarde. É um livrão, todo colorido. Esse é de presente, trouxe para o senhor. Nossa, esse livro vale a pena. Tudo o que a gente falou aqui, está aqui. Está aí, está aí. Quem quiser me acompanhar, é só colocar. Palestrante Tiago Rocha nas redes sociais. Quiser o livro Curas Extraordinárias. É curas extraordinárias porque é inacreditável que uma pessoa tem varicocelha e pode se curar. É inacreditável que uma pessoa com hemorroida pode se curar. Você que está aí em casa, doença, tempo e descuido. Saúde, tempo e cuidado. Durante um tempo você descuidou e adoeceu. Agora você vai precisar de um tempo para se cuidar, para ter a saúde de novo. Se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Tchau!